E aí, gente bonita? Semana passada a dona preguiça deu a ideia de a gente construir uma cabana. E aí, alguém conseguiu construir? Beleza! Mas essa semana a gente vai deixar a preguiça de lado pra fazer um desafio. Quem tá afim de fazer um desafio comigo? Vamos lá! O nosso primeiro animal do desafio é um animal que não tem pé e não tem mão e adora subir no pezinho de limão. Quem é? A dona cobra! A cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? A cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Ela vai se arrastando, vai, vai, vai. Ela vai se enrolando, vai, 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 vai. Ela vai se enrolando, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. O seu corpo é todo mole. O nosso segundo animal do desafio é um animal que carrega a casa nas costas. É, devagar e sempre Aquela que vai andando bem devagar Sei lá, sei lá Dona Tartaruga Beleza Eu sou a tartaruga e ando muito devagar Passo a passo, um dia eu chego lá Eu sou a tartaruga e ando muito devagar Passo a passo, um dia eu chego lá Pra onde é que vai? Sei lá Pra onde é que vai? Sei lá Eu só sei que ainda vai demorar Pra onde é que vai? Sei lá Pra onde é que vai? Sei lá Eu só sei que ainda vai demorar Eu sou a tartaruga e ando muito devagar Passo a passo, um dia eu chego lá Eu sou a tartaruga e ando muito devagar Passo a passo, um dia eu chego lá Pra onde é que vai? Sei lá Pra onde é que vai? Sei lá Eu só sei que ainda vai demorar Pra onde é que vai? Sei lá Pra onde é que vai? Sei lá Eu só sei que ainda vai demorar Eu sou a tartaruga e ando muito devagar Passo a passo, hoje eu chego lá Eu sou a tartaruga e ando muito devagar Passo a passo, hoje eu chego lá Pra onde é que vai? Sei lá! Pra onde é que vai? Sei lá! Eu sei que ainda vai demorar Pra onde é que vai? Sei lá! Pra onde é que vai? Sei lá! Eu sei que ainda vai demorar O nosso terceiro animal de hoje, do nosso desafio É um verde que mora na lagoa e não é um sapo É, e ele tem assim a boca bem grande Os dentes bem afiados, um monte de dentes A voz bem grossona assim Quem é? É o seu jacaré É, ah, tá bom Jacaré tava dormindo Acordou muito zangado Com o seu borrão bem grande E o dentão bem afiado E o dentão bem afiado É, é, toma cuidado com o borrão do jacaré É, é, toma cuidado com o borrão do jacaré É, é, é É, 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 já Toma cuidado com o botão do jacaré Jacaré tava dormindo Deita, deita, jacaré Dorme, vai lá, vai lá Acordou muito zangado Com o seu botão bem grande E o dedão bem afiado É, é, toma cuidado com o botão do jacaré É, é, toma cuidado com o botão do jacaré E aí, vocês acertaram o desafio? Conseguiram imitar todos os animais? Vocês sabem imitar outros animais também? Então gente, por hoje é só Eu desejo tudo de bom e até breve Um beijo!